Não tem nada a ver com opção sexual, mas com vilicidade Não tem nada a ver com machismo, mas com intensidade O que seria de nós? O que seria de nós? O que seria de nós? Sem plumas e paeteiros Sei com rap Sem bem muito grosso Sem trem de rock Sem a viadagem do rock seria o quê? O que seria do rock? 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 Tudo o que seria do rock? Não tem nada a ver com preconceito com a fotografia É só me dançar em glamour e porra tragedia O que seria do rock? 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 Seguiu, eu soube, eu soube, eu sei o que você me ama O que seria demais? 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 O que seria demais?